Fala aí, gente! Muito bem, como estão vocês? Estamos chegando aí a nossa última semana de aula, hein, galera? Que coisa! Um ano bem complicado, um ano difícil para todos nós, mas graças a Deus conseguimos vencer todo ano até esse momento. Estamos aqui para hoje terminar com vocês falando um pouquinho a respeito da independência dos Estados Unidos, nossa última aula do ano. Quero compartilhar com vocês, então, um PowerPoint que vai nos ajudar durante o tempo desta aula e qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda, a gente estamos aqui sempre à disposição, tá bom? Então, muito bem! Quero, então, falar um pouco a respeito desse conteúdo importantíssimo para todos. Independência dos Estados Unidos, nós precisamos orar, então, para esse contexto histórico de como isso tudo começou. Os principais motivos, galera, do desentendimento entre os americanos, os colônias estadunidenses com os ingleses foram os seguintes. Prestem minha atenção. Primeiro, a proibição aos colônias de avançar sobre as terras indígenas ao oeste. Essa proibição leva alguns colônias, certamente, a se desagradarem bastante com essa determinação, visto que, pelo próprio, como nós estudamos anteriormente, pelo self-government, né, que cada colônia estabelecia o seu autogoverno, muitos estavam sendo, que chegaram nos Estados Unidos, na América em especial, não tinham, não estavam tendo oportunidade de obter novas terras e, assim, crescer, de certa forma, até economicamente. Então, esses colônias que estavam sendo impedidos vão se desagradar com essa determinação da Inglaterra. Outra razão foi a elevação dos impostos. E essa vai ser a principal razão do início do que nós chamamos de guerras de independência dos Estados Unidos. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Terceira, a proibição de novas fábricas nas colônias americanas. Novas fábricas vão ser proibidas agora aqui, fábricas manufaturas não poderiam ser feitas e isso exigia que as compras viessem, justamente, dos produtos ingleses, né? Então, vocês percebem, claramente, por que que eles proibiram essas novas manufaturas na região dos Estados Unidos, certo? Bom, outra razão foi a criação de uma série de leis, que nós vamos ver daqui a pouquinho, prejudiciais aos colônias. E essas leis foram as leis do açúcar, lei do selo, entre outras, que estudaremos daqui a alguns instantes. Bom, gente, nesse contexto, nós temos aqui algo muito importante acontecendo, é a Guerra dos Sete Anos. Essa Guerra dos Sete Anos acontece entre a Inglaterra e a França, e assim, mais especificamente, tá bom? Mas, mais de dez nações europeias estiveram envolvidas diretamente nesta guerra, além de tribos indígenas na América do Norte. O início da Guerra dos Sete Anos tem a ver com o Frederico II, da Prússia, quando ele ataca a Saxônia, a região do Sacro Império Romano Germânico, que era aliado à Áustria naquele momento. E o que tem a ver a França e a Inglaterra com isso? A França vai apoiar a Áustria nesse sentido, enquanto os ingleses apoiam a Prússia. Então, vocês percebem aqui que há uma guerra de apoios entre esses dois países que estavam diretamente envolvidos. Mas o conflito vai se estender entre essas diversas nações, mas meio que se polariza entre França e Inglaterra, mais desse conflito. E vai se estendendo por diversas regiões do mundo, inclusive Índia, América, no caso da América, ele seria a Lusiana, no atual Estados Unidos. Certo? E isso gerou altos custos. Guerra sempre custa caro. E esses altos custos que a Inglaterra teve com essa guerra, precisavam ser compensados. E adivinha de que forma os ingleses vão tentar compensar esses altos custos com a Guerra dos Sete Anos? É aí que está justamente o contexto das guerras de independência nos Estados Unidos. Eles vão criar as famosas leis inglesas. Quais seriam essas leis inglesas? Em primeiro lugar, a Lei do Açúcar. Em 1764, a Lei do Açúcar dizia o seguinte. Deveriam ser cobradas taxas sobre o açúcar que não fosse importado das antilhas inglesas. Isso é lógico, né, galera? Eles estão querendo criar o monopólio dos produtos ingleses também dentro da colônia estadunidense. Mas, apesar de self-government, ainda assim, ou de livres, praticamente, do Pacto Colonial, de ter que comercializar sempre com a metrópole, algumas dessas leis farão com que, na prática, o Pacto Colonial retorne. Então, é o que acontece nesse momento. A Lei do Açúcar, ela faz isso. Vocês só podem comprar açúcar vindo das antilhas inglesas. Ou seja, da Inglaterra, de certa forma. Entende? Então, por isso, é que nós vemos aqui que isso desagrada, em primeiro lugar, aos colônias. Outra lei foi a Lei do Selo. Pior ainda, né? Em 1765, havia uma taxa sobre documentos comerciais, jornais, livros e anúncios que circulavam dentro da colônia. Todos deveriam ter o selo da coroa inglesa. Se não houvesse, os preços seriam ainda maiores. E, para colocar esse selo, também custavam. Essas taxas estavam cada vez mais desgostando os colonos estadunidenses. A Lei dos Alojos de Alimentos, no mesmo ano, foi estabelecida. Ela exigia que os colonos fornecessem alojamento e alimentação para as tropas inglesas em solo americano. Era folgado, né, mano? Cada vez mais exigindo dos colonos estadunidenses. E, por último, a Lei do Chá. O monopólio da venda desse produto é a Companhia das Índias Orientais, que vocês sabem que é de posse de quem? Da Inglaterra, certo? Então, veja como eles querem monopolizar todo o comércio e isso cada vez mais desagrada aos colonos estadunidenses. É nesse interim que estabelece um momento muito interessante, uma história que acontece ali. Foi a chamada Tea Party, ou Festa do Chá. Naquele momento, alguns colonos, eles se vestem de indígenas, né? E, ao vestir-se de indígenas, eles vão tentar, eles vão chegar a embarcações de inglesas cheias de chá no porto de Boston. E, ali, vão saquear e jogar essa carga toda dentro do mar. E isso gera uma revolta dos ingleses, que estabelece, em 1774, em represária a esse evento dos colonos, as leis intoleráveis. Aí você vê essa chargezinha justamente disso acontecendo. Eles vestidos de indígenas, fingindo que eram indígenas, vão até esses barcos, saqueiam e jogam toda a carga no chão. Então, a primeira reflexo disso será o fechamento do porto de Boston, que estabelece as leis intoleráveis. E, também, que a coroa inglesa poderia julgar e condenar severamente os envolvidos em atos que questionassem a autoridade inglesa. Vendo? É aí que os colonos estéril chegam. Deu por hoje, né? Não tem mais condições. Nós vamos precisar reagir. Dois grupos de colonos começam a questionar e tentar se organizar. O primeiro deles são os legalistas. Eles queriam questionar essas leis e tudo mais, mas tentaram uma reconciliação com a coroa inglesa. Em especial, estavam dentro desse grupo os grandes fazendeiros da região sul dos Estados Unidos. De outro lado, estavam os Patriotas, que defendiam a independência imediata dos Estados Unidos perante a Inglaterra. São os colonos do Norte e do Centro. Esse nome, Patriots, inclusive, nome dos times de futebol americano, New England, Patriots, né? E o filme, também, O Patriota, retrata justamente esse momento de guerra. E esse grupo é que vai liderar o que nós conhecemos pelas guerras de independência dentro dos Estados Unidos. Bom, a influência para essas guerras, gente, foi para essa independência. Certamente, temos aqui a influência no ministro. Aqueles ideais que a gente já conhece bastante, liberdade, igualdade, fraternidade, estavam imperando na Europa. Os Estados Unidos vão ter contato com isso justamente por causa de um escritor chamado Thomas Paine e de um político, Samuel Adams, que divulgam ainda mais essas ideias dentro dos Estados Unidos. E isso influencia a luta deles por independência, pela liberdade, pelos maltratos sofridos em relação à Inglaterra. Bom, então é o que eles exigem neste momento aqui. As guerras de independência vão acontecer quando os Estados Unidos, insatisfeitos com essas leis inglesas, e assim, junto com essa influência iluminista, eles começam essa luta pela independência. Os conflitos entre as colônias, as três colônias e a Inglaterra, vão se tornando cada vez mais ásperos. Inicialmente, a Inglaterra tem, de certa forma, algumas vantagens, porém, os patriotas, como assim ficaram conhecidos, começam a lutar cada vez mais através do uso de milícias, vão contar posteriormente com a ajuda da França, conseguindo algumas vitórias importantes. Até que, dia 4 de julho de 1776, esses colônias estadunidenses, reunidos no Congresso da Filadélfia, eles assinam o que ficou conhecido como Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela foi redigida por Thomas Jefferson e foi claramente inspirada nos ideais iluministas, procurando atender os interesses da burguesia rural e urbana estadunidense. Bom, gente, então aí você vê uma cópia, uma imagem, desculpa, né, dessa Declaração da Independência dos Estados Unidos, muito importante até hoje para eles. Gente, a independência em si, as guerras de independência, vão acontecer porque os britânicos não vão reconhecer essa Declaração de Independência das 13 colônias e vão iniciar uma repressão severa aos colônias norte-americanos. Como eu disse para vocês, houve inicialmente até um avanço das próprias inglesas. Eles vão enviar uma força armada de aproximadamente 60 mil soldados, conseguindo diversas vitórias, mas a reação corajosa dos patriotas, dos colônias estadunidenses, vão chegando cada vez mais ao auge, liderados pelo nosso querido general George Washington, dentro dos Estados Unidos. Eles vão receber ajuda dos franceses a partir de 1780, que perdedores da Guerra dos Sete Anos, eu acabei esquecendo de falar isso para vocês, a Guerra dos Sete Anos termina com derrota francesa, mas os ingleses tiveram altos custos com aquela guerra. E agora os franceses, querendo se vingar, até propriamente dos ingleses, vão ajudar os colônias estadunidenses nessa independência. E em 1781, os ingleses vão se render, na região onde hoje nós temos o estado de Virginia, é um dos últimos edutos da resistência inglesa, até que somente dois anos depois é que eles vão reconhecer a independência dos Estados Unidos. Eles se rendem em 1781, porém só em 1783 é que reconhecerão a independência, de fato, dos Estados Unidos. Essa guerra das dependências trouxe um problema. Como você vai transformar três colônias, que um dia foram completamente autônomas, self-government, ou seja, tem o seu alto governo, com suas próprias leis, a sua própria forma de lidar com as situações, num país sob a mesma lei. Qual foi esse desafio? Muito grande. Aí eles criaram, que é uma chamada confederação dos Estados Unidos. Os Estados continuam autônomos, cada Estado tinha o poder para fazer suas próprias leis e se autogovernar. Essa foi a primeira tentativa. Isso terminou em fracasso. Não deu certo. Porque o que acontece? Não há uma ligação entre esses Estados e isso realmente não vai ajudar. Até que vem a ideia do federalismo, onde os Estados continuavam autônomos, porém, haveria agora um congresso nacional, cujas leis vão vigorar para todos os Estados. Certo? Então, os Estados ainda têm possibilidade de fazer leis próprias, porém, existe uma lei suprema que estará sobre todos os Estados Unidos, que é o que acontece até hoje dentro dos Estados Unidos ou federalismo. E eles elegem o primeiro presidente dos Estados Unidos, que ficou conhecido como George Washington, e a primeira constituição que até hoje dura dentro dos Estados Unidos. Lógico, com emendas, mas essa é a constituição que eles têm até agora. Essa constituição, ela foi muito importante. Ela vai servir de estímulo para a Revolução Francesa e para muitos movimentos de libertação das colônias latino-americanas. Vai influenciar diversos outros movimentos pelo mundo todo, especialmente aqui na América, porque trazia um exemplo, já que esses colônias estadunidenses conseguem, vamos dizer assim, reagir contra a principal nação daquela época, que era a Inglaterra, porque também nós não podemos conseguir reagir contra a opressão da Espanha, do Portugal, e assim por diante. Bom, gente, então, é isso aí, galera. Espero que tenham compreendido. E fica aqui um grande abraço para vocês e um bom resto de ano para todos. Realmente foi um tempo bem complicado este ano, mas eu espero ter contribuído na formação educacional de vocês até aqui. Gente, um grande abraço, saudades de todos, fiquem em paz. Até mais. E aí Obrigado.